E aí, Zeferinos! No vídeo de hoje vocês vão acompanhar um almoço de pré-aniversário. Meu aniversário é no dia 10. Mas como eu não vou estar aqui pra passar com a família, spoiler! Me conta aí onde você acha que eu vou estar, hein? Me conta aí. E é isso, eu vou receber a família aqui. Obviamente vai faltar várias pessoas pra esse almoço ser completo. Porém, é isso. Se você caiu de paraquedas, meu nome é Paulo. Eu sou a Fran, nós somos do Capitão Zeferino. A gente fala de vlog DIY. Um monte de coisa, gente. Se inscreve que você não vai se arrepender. É isso. Roda a minheta e vem acompanhar. Yeah! No final desse vídeo, ó, acabei de fazer esse bolo de palha italiana, que inclusive tem receita no canal, por isso que eu nem gravei. E aí, tem tudo lá. E é maravilhoso. E amanhã, como a gente vai fazer uma coisa aqui especial, a gente já fez esse bolo. Temos vinho, temos frango. Como que tá lá fora? Você que teve a inspiração. Você que teve a inspiração. Simples nada, ó. Agora ela tá aqui no momento. Ah, eu acho que tem que ser um... Costela. Um costelinha, porque tá... Costelinha. Costela de adorão. Ah, ou então pode ser esse aqui de drinks, que só tem um, a gente divide ao meio. Tem dois. Ah, não tem dois. Vamos usar esse aqui, então. Vamos. São os últimos. Ah, não. Será que esse é melhor? Esse aqui tá melhor. Pode ser esse. Ou melhor aquele. Melhor outro. Não, melhor outro. Ó, como é que tá aqui fora, gente. Primeiro que tem essa... Essa instalação de arte aqui, né? Toda incrível da nossa cortina da varanda. Aí eu montei aqui uma mesa. Acende. Montei uma mesinha assim, ó. Com esse que liminha. Com abacaxi, palha. Uma coisa assim, bem descoordenada. A gente tem pepininho. Tudo que tinha na geladeira eu fui catando, sabe? Aí tem aquele nachos picante, com molho picante, daquela marca Fronteira que eu mando pra gente. Dois queijinhos com damasco. Ovinhos, tomatinho com burrata. Ração. Ração, claro. Azeitonas e um salaminho. E é isso. E vinho, é claro. E um brinde. Um brinde. A todos vocês que fazem os nossos dias mais felizes também. Isso aí. Obrigado por todos os comentários. Que Deus abençoe todos vocês. Amém. Um brinde. Ó, aqui ó, Fran já me ajudou bastante. Fez o mise en place. Sim. Do molho... Você ainda nem temperou, né? Não, porque aí você é com você, meu querido. Sim. Aí ó, o vinagrete ou molho à campanha. A gente chama de molho à campanha, no sul chama de vinagrete. Sim. Enfim, me conta aí do que que vocês chamam. Ah, olha o que que eu fiz. Ontem. A gente fez ontem, né? Começou ontem. E eu terminei hoje. Não ficou o máximo isso? A receita desse, dessa torta palha, na verdade uma torta de palha italiana, tá aqui no canal. Eu gravei todo o passo a passo, inclusive como você fazer essa forma de bolo, né? Porque a gente não tem nenhuma forma de bolo desse tamanho. E a Fran ama usar esse extend aqui, ó. E aí fiz uma caldinha também, porque eu acho super charmoso e fica muito delicioso você esquentar um pouquinho no micro-ondas. E servir em cima da fatia. Hum, quem salivou, hein? Eu quero. Ó, e aí essas velas, a Fran falou que a gente comprou onde? A gente comprou, eu acho que na Ema ou... Em Paris? Gente, eu vi um comentário esse dia, alguém falando. Ui, 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 esse canal tá tipo blogueira... Blogueirinha. Não tem no Brasil. Mas acaba que a gente viaja e acaba comprando essas coisas, assim, super baratas lá fora. É muito mais barato que no Brasil. E como vocês sabem, aqui se usa tudo. Isso. E aí essa vela aí a gente comprou. E ficou aqui, ó. Ficou muito perfeito. Vai rolar uma foto lá no Instagram. Curte lá. Comenta. E hoje o que a gente vai ter? O que eu pedi pro meu cardápio? Churrasco. Churrasco. Ó. Fran já colocou aqui. O que você temperou? Sal grosso, cebola, pimenta. Sal grosso, cebola e coloquei pimenta, coloquei os temperinhos de carne, de churrasco. Aí vai ter linguiçinha, churrasco, pão de alho, maionese feita pela Fran. Sim. E farofa e molha campanha. Só isso. A gente não vai fazer arroz, porque a gente substitui o arroz pela maionese, pra não ser aquele excesso de carboidrato. Até porque já tem o carbo do pãozinho de alho. Exato. Então, é isso. Fazendo esse equilíbrio, tudo dá certo. O que mais? E aí é isso, ó. Tá tudo meio que... Agora a gente tem que arrumar a mesa, decidir o tema da mesa que você quer. Uhum. Né? E arrumar. E arrumar tudo. Tem que ver que eles chegam. E é isso. E vocês vão acompanhar aqui a família Buscapé. Que eu acho que depois eu fui me ligar, que eu acho que todo mundo tem um grupo no WhatsApp Família Buscapé. Você também tem? A minha... A sua também é Buscapé. Acho que é a Família Buscapé. Agora não sei. Me comenta aí se você tem um grupo Família Buscapé no WhatsApp. Porque eu tô achando que isso é uma tendência. É. Tá vendo? Eu tenho, o Fran tem. E é capaz de você ir atrás também ter. Tá? Bora, bora. Tchau. 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 Essa foi a mesa escolhida pelo aniversariante, tá, gente? Ele escolheu o tema abacaxi e pratos amarelos. Então, fácil, né? Porque aqui é um negócio do abacaxi. A gente escolheu esse jogo americano do Belo no Papel, que eles são de papel, porém eles são reutilizáveis. Inclusive tem um que eu vou mostrar pra vocês, ó. Esse daqui, ó, ele tem uma leve manchinha. Se eu tivesse, na hora que isso tivesse acontecido, passado um paninho, ele nem estaria dessa cor, gente. Eles ficam perfeitos, dá pra usar várias vezes. Aí a gente colocou esse prato amarelo com um guardanapo bem simples, assim, ó. Como é um churrasco, uma coisa mais informal, né? Escolhemos também usar copos e os talheres dourados. Como vai ter bolinho, uma colherzinha de sobremesa. E pro centro de mesa a gente colocou as costelas. Esses dois são jogos americanos de costela de Adão. Daquele material tipo EVA. E a gente colocou elas espelhadas, formando esse centro aqui. Com esse porta-velas, uma arara e uma costela. Olha só como fica legal. Aí as pessoas que estão aqui conseguem falar, ó. A pessoa que tá aqui consegue falar qual que tá lá. O máximo que pode acontecer é na hora da gente colocar a comida toda, a gente tirar todo o centro. Mas é muito legal você receber seus convidados assim, tudo montadinho. E depois você ajusta, se precisar de algum ajuste. Ó que linda, adorei essa mesa, hein? Gente, ó quem já tá aqui na varanda. Mariana, minha sobrinha. Que todo mundo perguntou no último vídeo quem é essa menina. Essa menina é minha sobrinha, filha da minha irmã Patrícia. E é isso, agora tá apresentado. Mariana, todo mundo, mas de onde surgiu? Quem é ela? É minha sobrinha e eu sou o padrinho dela. Eu e Priscila. 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 Você e Priscila. É, somos padrinhos. Então um brinde aqui, ó. O meu aniversário antecipado, muita saúde, a família aqui e viva! Olha só pra isso a maionese que a Fran fez. Olha que delícia. Olha pra isso, maionese caseira. De que? Aí tem viragrete, tem tudo. Ah, ela que fez a maionese. A maionese mesmo, ó. Agora eu vou lá pegar a carne e é isso, vamos almoçar em família. Olha a salada, que bonita, pô. Ó. Vai caber aqui? Cabe. Ih, é. Olha a salada, que bonita. Agora só falta a carne. E é isso, gente. Tá todo mundo animado. Várias fofocas. Dando a Conceição, ela é rádio fofoca. É, e você aí, gente? Ó. Você aí? O choque, hein? Vamos aí. Ô, mãe. Um cérebro sobre os outros. E aí, como é que tava o almoço? E o almoço, como tava? Delícia. Comeu bem? Muito bom. Comeu pouco, eu achei. Ah, tá, mas aquele... Entrada... Pão de alho. Pão de alho, linguiça, amendoim, o caramba, não. Que isso? Que não tem desperdício, ó. Se não comer, vai ter que levar. Ih! Ih! Nada pro lixo. Não tem coisa pro lixo. Ela já falou, vou levar pra jantar. Isso. Nesta bata, feliz, há. Muitas felicidades. Muitos anos, eu tenho vida. Parabéns pra você. Nesta bata, feliz, há. Nesta bata, feliz, há. Muitas felicidades. Muitos anos, eu tenho vida. É big, é big, é big, é big. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Um, time do Paulinho, Paulinho. Vem, Fran. Faz o pedido. Faz o pedido. Faz o pedido. Eu vou apagar a calma. Ela vai vir aqui também. Oi, Guaraná. O que eu sinto a você? É o seu aniversário. Vamos de comissão. Aqui, aqui. E felicidade. Amor no coração. Pode soprar a velhinha agora sim. Faz o pedido. É pra soprar. Sopra. Pra cheirizinho. Vai, 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 vai. Sopra, pedido, pedido. Um, dois, três, três. Já. Aê! Viva! Ó, tiramos a velhinha. Uma pena que a velhinha derrete tanto, que só dá pra usar uma vez. Já tiramos, agora eu vou cortar. A Fran já botou pra aquecer uma calda de chocolate quentinha pra jogar por cima. Isso. E é isso. Vamos lá pro primeiro pedaço. Fazer um brinde, saúde. Não é todo dia que a gente comemora aniversário. Em família. Estão preparados? Aê! Vai lá! Aê! Agora chegou a hora do brinde. Saúde! Saúde! Viva a família. Franzinha, amores e tudo mais. Agora uma foto aqui pra mim. Saúde! Uma foto. Junta, pai. Junta todo mundo. O almoço terminou. A galera tá indo embora, ó. Já tá todo mundo de máscara aqui. Meu pai já botou máscara. Tá com a sua máscara aí, mãe? Eu vou botar a mim. Vida da máscara. Gostaram do almoço? Gostaram. Foi top? O bolo tava gostoso? Gostoso. Todo mundo gostou. Tava tudo bem, ó. A Pátia tá aqui, Mari. Vou botar a mim agora. Foi muito bom, né? Foi demais. A maioria da Fran tá uma delícia. Aprovada, né? Ibra, você vai ter que ensinar no canal, né? Vou, vou. Outra hora eu ensino. Daqui a pouco tem live e vocês vão acompanhar aí. Enfim, o que aconteceu agora? Tamo tentando fazer uma live e fica embaçado, fica embaçado, fica embaçado. Aí a última tentativa foi... Vamos tentar fazer pelo celular com o... Com a luz, né? A lightbox. E... E é isso. Pelo 4G. Vamos tentar. Aí fui pegar essa lightbox aqui. E aqui em cima tem uma luminária, ó. Enorme, tá vendo? Aqui, ó. Que agora tá aparecendo as luzes fluorescentes, né? Que é uma fria e uma coisa. Mas tem essa base aqui, ó. Que é um acrílico bem duro. E aí quando eu fui levar, e ela tava muito alta, eu bati, o acrílico simplesmente caiu. E olha isso aqui. Olha. Olha pra isso. Põe o gelo, amor. Senão você vai ficar muito bacana. Não, tá preto. Já tá ficando preto. Põe o gelo pra não ficar preto. E aí, enfim, aqui ó. Teve um corte, tá vendo? É duplo, né? O corte. Ó, aqui ó. Bem pertinho. E vou te falar, hein. Pelo amor de Deus, sai pra lá, hein. Sai pra lá. O que é isso? Não sei, é um troço preto. Sai pra lá quem tá de olho aí na coisa. Porque meu santo é forte, hein. Santo é forte, ó. Acho que esse negócio aqui vai ficar roxo. Ó. Ó como já tá preto, ó. Aqui nessa luz dá pra ver melhor, ó. O acrílico bateu aqui. Na hora, eu falei, fudeu. Rasgou meu rosto inteiro. Desculpa pelo palavrão. Mas acho que só tem essa palavra. E aí, a sorte que sangrou um pouco. É... E é assim. Eu tô botando gelo aqui. Depois eu vou botar um... Esparadrapo microporo. E rezar pra ter uma cicatrização boa. E eu não ficar preto... Às vésperas do meu aniversário, né. Que é dia 10 de... De dezembro. Hoje é dia... Hoje é que dia? Dia 6? Dia 6. Hoje é dia 6. Aqui na luz, nem dá pra ver tanto. Oi, esse aqui? O quê? Decoração de Natal na varanda. Mas ó, aqui ó, você consegue ver bem, ó. Olha como ficou. Aqui fica bem a coisa. E o meu medo é que fique bem preto. Porque essa área do rosto, ela é bem delicada. E aí, tá indo ou não? Hora do almoço. Isso aqui é o que sobrou do pré-aniversário. Sobrou salada, sobrou tudo. Fran tá usando aqui o grill pra dar uma seladinha na carne. Olha que bonito que tá isso. Tá muito lindo. Ela colocou o vinagrete por cima. Sim. E aí dá uma grelhadinha. Tá bem bonito. E ela tá montando ali uma mesa natalina. Que é um samba do... Gente, eu amo. É porque Natal é assim, ó. Olha esse copo que fofo que a gente resgatou. Aí colocamos os talheres pretos, né? O nosso jogo americano que é o de dezembro. E esse guardanapo aqui de luzinha. Porque é de Natal. Olha que lindo. E aí o prato, assim e tal. Mô, não tá samba do nada. Não, tá o máximo. Tá o máximo. E aí a gente vai... Vai comer. Tá tudo aqui, tudo certo. E é isso. Ah, esqueci de mostrar essa novidade pra vocês. Que acho que a gente não tinha mostrado a nossa árvore automatizada. Automatizada, né? Automoção. Acho que é isso. Automatizada. Alexa, ligar a árvore de Natal. Tudo bem. Ó. Ligou. Ó. Vocês viram aí num vlog anterior a Fran toda debruçada pra desligar a tomada. Mas, olha aí. Aí agora... Tá ligada. E aí se a gente quiser desligar é só pedir. Pede, Fran. Alexa, desliga a árvore. Tudo bem. Viu? Tudo bem. Acende a velhinha, por favor, que eu gosto do clima do quentinho, que hoje tá friozinho. Ela tá demais. Olha o que tá acontecendo aqui. Maria veio tirar foto na nossa árvore de Natal. E como ela veio, o Papai Noel deixou um presente pra ela. Como que eles sabiam que você vinha? Será que sua mãe contou? Ó, essa aqui é a igreja. Fez faculdade com o Fran. As duas letras. Amiga de longa data. Longa data. Mantendo o distanciamento. Vi Maria na barriga. Ah, é. Ela ficou grávida na faculdade, né? Tinha foto com a Maria na formatura. Foi a primeira da faculdade a saber que eu tava grávida. Olha isso, aí vieram aqui ver pessoalmente. Agora abre o presente. Tem que ver se o Papai Noel trouxe alguma coisa que você goste. Hora do lanche. E o que a gente vai comer? Sopa! Saúde! Desculpa. A gente vai comer o quê? O bolo do aniversário do Paulo, gente. A sorte que a gente deu um pedaço pro meu pai e pra minha sobrinha. Isso. E ontem eu devorei assim. Ele comeu muito. A gente comi vários. Vários. Acabou o bolo. Olha aqui o pedaço. Caldinha. E vocês estão vendo, né? Que o tema é monotema. É só tema de Natal aqui nessa casa. Nada mais entra. Ah, e quem ainda não fez essa receita, faça, cara. Dá pra fazer isso de Natal. Sim, é maravilhoso. A gente pode desenvolver e fazer. Tem receita no canal, a gente vai deixar linkado aqui. Ou aqui. Tá bom? E a gente tava comentando como a minha cicatrização é boa. É. Olha como já clareou bastante. Tá vendo aí? Dá pra ver. A Fran acha que não vai ficar nada. Não. Eu acho que só você botar... Talvez eu botaria mais um gelinho hoje. Sim. É isso. Agora a gente vai comer e depois a gente vai trabalhar. Então foi isso, gente. Nossos dois dias aqui que vocês conseguiram acompanhar o dia de hoje com o aniversário do Paulo. Não sei se a gente falou. Falamos. Do machucado. Tô machucado. Isso. Mas o que acontece? Acabamos de fazer uma live incrível com os seguidores. Maravilhosa. Vários membros novos. A Rafa e o Jack são membros novos. A Aline... Ou Rafa e a Jaque. Isso. Obrigado por corrigir. O Rafa e a Jaque, membros novos. A Aline. Sejam muito bem-vindos. A Flavinha mandou dinheiro no superchat pra eu... Comprar a pomada que eu já esqueci o nome. A Julia, Julia Sofia, Julia Williams, mandou superchat também com o coração. Porque amou a nossa live. Enfim, a gente ama vocês. Tô terminando aqui comendo o bolinho. Isso. O bolinho do aniversário dele. Então é isso. Se você chegou até aqui, comenta. Bolo de palha italiana. Tá? Que a gente vai saber que você chegou até aqui. E deixa aquele like maravilhoso. Comenta aqui também o que vocês mais gostaram. E é isso. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Beijo. Tchau. Tchau.